Eis que agora, meus amados irmãos, desejo falar-vos, pois eu, Nefi, não vos permitirei supor que sois mais justos do que o que serão os gentios. Porque, eis que, a não ser que guardais os mandamentos de Deus, vós todos perecereis igualmente. E por causa das palavras que foram ditas, não deveis supor que os gentios serão totalmente destruídos. Segundo Nefi, capítulo 30, versículo 1.